No vídeo de hoje, o Alec e a Lau receberam uma proposta de trabalho para limpar uma casa, de madrugada. Não era uma casa normal, tudo era escuro, mofado, com barulhos esquisitos. A Lau não queria aceitar, ela estava com medo, porque achou muito suspeito alguém pedir esse serviço essa hora da noite. Mas o Alec ficou todo empolgado, ele queria fazer o trabalho para ganhar dinheiro e comprar um brinquedo novo. Você acha que eles devem aceitar o trabalho? Sim ou não? Deixe o seu like aí no vídeo se você quer saber tudo o que aconteceu nessa casa misteriosa. E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec. E eu sou a Lau. Bem-vindos ao canal Alec Go. Hoje vamos jogar Late Night Mope. Então já corre se inscrever no canal. Ativa o sininho. E agora bora pro jogo. Galerinha, esse jogo dá muito susto. Então se você tem medo, chama a mamãe e o papai pra assistir com você. Um telefone. Desculpa por te ligar tão tarde, mas você se importa em passar lá em casa e fazer uma limpeza rapidinho? O quê? Fazer limpeza essa hora da noite, galera. Deus é mesmo. Não sei se eu tô afim não, isso tá muito estranho. Mãe, vamos aceitar esse trabalho porque eu quero dinheiro pra comprar um brinquedo novo. Então a gente vai trabalhar de madrugada num lugar suspeito só pra você ganhar um brinquedo novo? Sim! O que vocês acham? Olha, mãe, vai ser tranquilo. Aham, galera. Parece que essa casa é super tranquila, né? Nem um pouco assustadora. Relogio. Isso vai dar ruim. Mas já que você aceitou, né, Arik? Bora lá, então. Pega aí o esfregão. Vamos começar limpando essa sujeira muito su... O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Ih... Já começou, já começou. Limpa logo essa sujeira aí, Arik. A gente precisa ser rápido pra sair dessa casa logo, porque eu tô com um mau pressentimento. Galera! Calma, mãe. Isso é um trovão. É um trovão bem assustador numa casa assustadora num horário assustador. Então tá, e aí? Ah, sua porta está trancada. Ops. Me pergunto por que será, né? Ó, pressione Tab pra ver as tarefas. Tab. Ah, gente, tem que limpar todos esses lugares, galera. A entrada já tá um check. Vai, você pode jogar. Mas vai, você é limpar. Não é você que quer dinheirinho pra brinquedo? Ah, você não tem nem vergonha na cara, né? O Ali que aceitou o trabalho e eu que vou ter que limpar. Tudo errado. Aqui, o que será que tem aqui? O que será que tem atrás da porta? Tá trancado. Um banheiro sujo. Ei, povo, não tem educação, não. Olha isso. Credo, será? Não, alguém deve ter entrado com o pé sujo de lama, né? Não pode ser. Olha, Alec. Reflexo. Não tem reflexo. Não tem, não tem. Eu acho que é porque tá escuro. Apagou o espelho. Então tá, né? Ó, galera. Pronto, tá sendo muito rápido. A gente consegue, Alec. Tá de boa. Mãe, tem uma porta ali. Verdade. Passei reto porque eu vi uma sujeira muito sujezmunda ali. Tá trancado, Alec. Menos mal, né? Porque quanto mais quarto trancado... Menos trabalho pra gente. Preguiça. Ainda bem que esse nosso esfregão é muito bom. Alec. O quê? Eu estou ouvindo barulhos. Alguém tá batendo na porta. Será que tem alguém trancado aqui? Ei, tem alguém trancado aqui nessa porta? Não. Mas que é estranho, é. Onde que eu tá com esse lixo? No lixo, né? Nossa, galera. Uma geladeira aqui, ó. Queria comer alguma coisa, já que a gente tá aqui, né? Mas não dá. Mãe, eu tinha visto uma comida ali. Onde? Ali. Uma maçãzinha. Essa maçã tá tão linda e reluzente que parece até um... Que a bruxa da Branca de Neve deixou aqui, galera. É, ela tá muito gostosa. Eu amo maçã verde, galerinha. Yummy! Mas ela está muito suspeita também, então eu não vou comer ela, galera. Vai que ela está venenada. O negócio, Alec, é a gente terminar de limpar e ir pra nossa casa. E ir pra brinquedo. Alec, eu cansei de limpar a tua vez. Já limpei coisa demais nessa casa, né? Olha que pão, aqui é carne. Não é pão, pão, pão. Eu ouvi um barulho. Você ouviu? Joga, joga. Mas você já pôde começar a limpar. Já pode ir lá. Não, eu tenho certeza que não é nada. Mas joga, joga, tô com medo. Por que você resolveu aceitar esse trabalho, hein? Eu sabia que algo tenebroso iria acontecer, galera. Eu sabia. Galera, fiquem de olho, tá? Se vocês virem algo estranho, avisa. Eu vi. O que você viu? O que você viu? Para com isso. Eu vi um cara fazendo assim, ó. Gente, tem barulho aqui que eu não sei se sou eu que tô fazendo aqui sem querer, se eu tô batendo nas coisas ou se tem algo misterioso nesse lugar. Alô! Mãe, eu tô ouvindo assim, ó. Alguém bateu. Alguém bateu, eu tenho certeza. É nessa porta. É. Alguém bateu. Ai, esteja trancada, esteja trancada, esteja trancada. Pronta. Aberta, galera. Ai, Alec. Eu quero ir embora. Onde que você foi enfiar a gente? Mãe, pelo menos não deu nenhum susto até agora. Até agora, né? Mas logo vem, galera. Eu tenho certeza. Eu já tô esperando pelo susto. Eu tô sentindo algo suspeito aqui nessa casa. Tô sentindo algo suspeito. Tô sentindo algo suspeito desde a hora que a gente entrou. Olha isso aqui. Parece um vômito verde. De tomate verde. Que nojo. Ai, toda hora que eu me viro, eu acho que vai vir algum monstro tenebroso. Olha aqui. Temos mais um quarto. Ai, meu amor. Está trancado. Deixa eu ver. Mas tem a chave aqui, galera. Agora podemos abrir... Não, não é. Ah, é a chave do escritório, galera. Bora lá. O que é isso? Eu falei, galera. Eu sabia que eu ia me virar e ia ter um bicho cabuloso desse. Mãe, olha. Vai mais um pouco pra lá. Gente, tô arrepiada. Parece que ele é uma cebola. Ô, monstro cara de cebola. Vem aqui, vem. Não, onde está ele? Onde está ele? Você foi na direção dele. Eu te morri. E se ele comesse a gente? Ainda bem que ele sumiu, galera. Será que ele enfiou aqui dentro? Aqui dentro? Está aqui dentro? Mas não cabe ele aí. Não, Alec. Eu sinto muito, Alec. Hoje não é o dia que você vai ganhar brinquedo, porque eu me recuso a continuar limpando essa casa. Eu não queria mesmo tanto assim um brinquedo. Não, não. Não, não. Ah! 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 Mas tem loja da casa! Tô indo, tô indo. Como? Sai! Galera, tchau. Dá pra ir, dá pra ir? Não dá, não dá. Não dá. Aperto! Ah! Deu! Ufa! Ah, não. Espera. Você não limpou. E me fez parecer um bobo. Muito obrigada. Você está demitido! A gente vai ter que voltar lá, Alec. Se a gente não voltar, a gente não vai receber o dinheiro. Será que vale a pena? Mas tá bom. Agora a gente tem a chave do escritório, né? Escritório. Ai, será que ele saiu dali? Será que ele saiu? Sai, sai, sai. Que susto. Dá um susto nele antes que ele dê na gente, né, galera? Boa. O escritório é aqui, será? Eu acho. Aqui. Exatamente. Eu estou ouvindo barulho, mas agora sabemos que tem um cara de cebola perdido por aqui. Então é ele que tá fazendo tudo esse barulho, galera. Aham. Vamos limpar logo aqui que falta pouco. Falta pouco. Ô cara... Ah! Meu Deus do céu! Uma caixa! Cara de cebola, não apareça assim do nada, por favor. Cara de cebola? Cara de cebola? Cara de cebola? Não gostei desse cara de cebola, não. Ai, o apelido dele é cara de cebola. Cara de cebola. Termina de limpar aí, Ali, que vamos embora. Ele também parece uma beterraba branca. Poderia ser, né? Ah, achei que ele sabe. É cebola, beterraba branca, cenoura branca. Galera, o que vocês acham que ele tem cara? Mas você conhece a famosa beterraba branca? Tem uma famosa beterraba branca? Sabia que existe verdade? Não. Ah lá, eu ouvi barulho. Pronto. Mas chave! É a chave do quarto. É a chave do quarto. Por que? Você tá com medo do cara de cebola? Aham. O cara de cebola é legal, galera. Eu acho que ele só tá ali pra ver se a gente tá fazendo o nosso trabalho, entendeu? Aham. Só falta o quarto e o banheiro do quarto, Alec. Mamão com açúcar. Bora lá, Alec. Bora lá. Bora, bora. Que temos que fazer nossa limpeza. Ah, meu Deus do céu. O cara de cebola tá ficando cada vez mais assustador. Mas você viu que ele tava sem a espinha dele de cebola? Ele tava sem várias partes do corpo, na verdade. Galera, quem aí levou susto com a gente? Vai ter coisa ruim nesse quarto. 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 Vai ter sujeira. O que você tá fazendo? Parece que a gente começou o jogo. Aquela coisa do ventilador. Ah, é a tela do início do jogo? É. Verdade. E por que tem uma porta trancada aqui? Eu não quero saber. Não, se nas portas que não estão trancadas já tem coisa assustadora. Imagina na que tá trancada. Suspeito. Deve ter algo muito ruim ali e eu não quero descobrir o que é. Eu também não quero descobrir. Tô de boa. Vamos terminar isso e ir pra loja de brinquedo logo? Sim. Eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor, galera. Que brinquedo vocês comprariam depois de um trabalho desse? Vamos, Alec. Alec. Sugir. Que que é isso, Alec? Parece que alguém foi arrastado pra dentro do banheiro. É, com sujeira. Esperamos que seja sujeira, né, galera? É, sujeira. É a última latinha, galera. É a última latinha? Não, tem uma em cima da cama, Alec. É... Ai, eu ouvi barulho. Eu ouvi o... É aquele bicho. Ele tá escondido em algum lugar. Certeza? Você tá aí embaixo da cama? Não. Você tá... Dentro do banheiro, certeza? Meu Deus do céu. Mãe, aquilo, 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 é... É um altar. Um ar... É um altar. Ah! Eu acho que a gente não tá sendo pago bem o suficiente pra limpar esse tipo de coisa, galera. Imagina. Sangue. Imagina o que tem aqui dentro desse quarto. Não, eu não quero saber. Mas mãe, quer a porta abrir pra trás? Isso. Sabe o que eu tô achando? Que a gente vai terminar de limpar esse banheiro? Porque, ó, é o último que falta limpar, né? E a hora que a gente sair desse banheiro... Essa porta vai tá aberta e vai ter algo muito ruim acontecendo nesse quarto. Ó, até que tá bonitinho agora que a gente limpou, né? É. Eu queria morar nessa casa. Credo! Olha só, galera. Eu não sei se meu esfregão é potente o suficiente. Até que tá limpando, né? Até que... Ai, meu Deus do céu. Tem algo atrás dessa cortina. Tá! Opa! Mãe, eu tô ouvindo batida. Eu também tô. Mas a porta está fechada. Ho, ho, ho. Então não vai haver nada de mal acontecendo aqui. É o bicho papão, Alec. Eu tenho certeza. Mas mãe, o bicho papão fica no armário. Melhor ir embora, né, Alec? Tem uma televisão. Ó, a gente terminou tudo. Então eu vou embora daqui antes que as coisas fiquem mais macabras, entendeu? Ai, meu Deus. Será que vai aparecer o meio, metade cabeça de cebola aqui? Só apareceu a cebola dele. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Tchau, casa. Você está limpa. Ai, só vai. Calma, tô indo. Você tá indo pra trás. É porque eu tô ouvindo barulho? Corre. Eu só espero que o homem pague a gente dessa vez, né, Alec? Por favor, não apareça o bicho aqui, não apareça o bicho aqui, não apareça o bicho aqui. Você ouviu? Quebraram alguma coisa. E é pra gente investigar o barulho? Não, eu não tô sendo paga pra investigar barulho não, gente. Não, mãe só vai. Tchau. Muito obrigada por limpar a casa. Embora você quebrou algo muito especial, então eu vou ter que descontar isso do seu pagamento. Moço, não foi a gente que quebrou? Mãe, sem todo esse dinheiro, nós não vamos comprar brinquedo. Você tá falando o quê? Que a gente vai ter que voltar pra investigar o barulho? Sim. É agora, é agora. Ah, não. Olha lá, pessoal. Quebrou. Vamos ter que investigar, galera. Ó, não vamos levar susto, porque a gente sabe que é o cabeça de cebola, tá, galera? Não levem susto. Não levem. Ai, meu Deus do céu, a luz tá piscando. Ai, meu Deus do céu, a luz tá... O que que é isso, Alic? É, mas eu tenho muito susto. Ah, pode ser um pouco tarde para dizer isso, mas talvez não vá na minha casa. É, eu posso meio que ter invocado um monstro e esqueci totalmente de avisar. Enfim, espero que você esteja bem e saudável e vivo. E você é sua vida agora! Tá, me jurei. Galera, o que vocês acharam desse jogo? Tomaram muito susto? Não se esquece de se inscrever aí no canal. E ativar o sininho. E agora tchau, galera. Não tenham pesadelos. Tchau, tchau.